Bom galera, eu sempre até estava brincando de fazer carne seca, aquelas jerk beef, e a estufinha que eu tinha feito para secar a carne, para desidratar as coisas lá, tinha estragado, e ela era muito pequenininha também e tal, eu vou montar uma nova agora, e pensei em usar o gabinete no micro-ondas, então estou indo agora no ferro velho, vou ver se eu acho o micro-ondas para poder fazer esse desidratador de carne, vamos nessa, e aqui está o micro-ondas, fui no ferro velho, achei esse micro-ondas aqui por 10 reais, vantagem dele que já tem essa resistência aqui, essa resistência vai ser usada para fazer o aquecimento da estufa, Não está funcionando, vamos começar a desmontar ele agora A estufa para secar a carne funciona da seguinte forma, é um recipiente, certo, fechado, é onde você põe prateleiras, para colocar o bife lá para secar, tem que ter uma resistência, Que vai aquecer esse local, um termostato, para regular a temperatura lá dentro, e um circulador de ar, uma ventoinha, para circular esse ar Então o ar quente fica circulando, a carne vai soltando o vapor, e vai virando carne seca, vai desidratando e fica seca Desmontando o micro-ondas, eu descobri que ele tem a seguinte estrutura, ele tem a parte interna ali onde você põe o alimento para esquentar, E depois ele tem uma parte externa, que é o gabinete dele em si, certo, então existe um vão, um espaço entre esse gabinete interno e a parte externa do micro-ondas Para fazer circulação de ar, eu vou fazer furos embaixo dele aqui, e aqui em cima ele já tem passagens de ar, certo, a ventoinha que puxava o ar de dentro para jogar lá para fora, eu vou mudar a posição Eu vou colocar ela presa aqui, jogando o ar de baixo para cima Então esse vão que ele tem aqui em volta, vai servir de duto, esse lado aqui eu vou interromper a passagem do ar, então o ar vai sair Quando o ventoinha começar a puxar o ar para cima aqui, o ar vai sair por esses buraquinhos aqui, certo, pelos furos que eu vou fazer embaixo dele E vai entrar de volta por essas partes aqui de cima E aqui eu vou colocar as prateleiras onde a carne vai secar O micro-ondas já tinha uma resistência Esse micro-ondas eram aqueles que tem o grelhador, o grill E ele já fazia, já tem essa resistência dentro para aquecer o ambiente ali E é isso que eu vou usar para fazer o aquecedor Eu só vou ligar o termostato para ligar essa resistência E mudar a posição da ventoinha para fazer a circulação de ar E depois eu vou deixar totalmente transparente para a gente ver a carne lá dentro E depois eu vou deixar de ar E depois eu vou deixar de ar E depois eu vou deixar de ar Se inscreva no canal O local original da ventoinha era aqui Ela puxava o ar aqui de dentro Passava pelo magnetron e jogava para fora O que eu vou fazer aqui vai ser mudar a posição da ventoinha Vou colocá-la aqui Ela estando aqui, ela vai puxar o ar de baixo Nesse espaço aqui E vai jogar o ar para cima Como aqui vai estar fechado O ar vai entrar por aqui Vai passar aqui por cima E vai entrar pela parte de cima aqui atrás Então só essa modificação aqui que eu vou fazer na ventoinha Vou passar silicone aqui E aqui para colar ela E fixar ela nesse local Eu vou usar o fio que estava original aqui Vou usar o fusível para manter como segurança Vou usar a lâmpada E vou usar esse termostato como segurança também Para caso de aquecer muito ele desliga o sistema Bom, aqui está o painel Eu tampei os buracos que tinha aqui com durepox Eu passei uma tinta branca E vou colar um adesivo aqui por cima Os furos aqui são para o interruptor do ventoinha Aqui é para o controle de velocidade da ventoinha E aqui é o termostato O painelzinho aqui em cima vai ficar sem utilidade E aqui é o termostato E aqui é o termostato Então essa é o termostato Vou usar uma tinta branca E aqui é o termostato E aqui é o termostato E aqui é o termostato E aí? Aqui está o termostato, onde a gente vai ajustar a temperatura e aqui vai ser liga e desliga a ventoinha e aqui a gente vai regular a velocidade da ventoinha. Como a gente vai usar o próprio compartimento aqui como duto de ar, todas essas partes de furos aqui vai ser coberta com chapas de metal colada com silicone. Então não vai ter mais nenhum buraco de entrada ou cedo de ar, como está fechado já aqui. O ar vai ser puxado de baixo, certo? Então isso daqui vai impedir que o ar desça por aqui. Ele vai vir pelos buracos, vai sair lá de dentro do gabinete, vai aqui por baixo, sobe pelo outro lado. Aqui por cima ele tem essa passagem e ele tem essa entrada aqui. Então ele vai entrar por cima dos dois lados e vai sair por baixo. Ele é aspirado por aqui e volta para cá. Ele vai entrar por aqui e vai sair por aqui e vai sair por aqui. Ele vai entrar por aqui e vai sair por aqui e vai sair por aqui. Então ele vai entrar por aqui e vai sair 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 por aqui. Terminada a estufa, resistência, 5 prateleiras, o ar é puxado por esses furinhos aqui embaixo, expelido por aquela telinha onde tem a lâmpada e essa daqui, a resistência esquenta ao ambiente, ventinha ligada, aqui a gente liga, aqui a gente ajusta, mais ou menos circulação de ar, aqui a gente liga a resistência, certa temperatura que a gente quiser, até 40 graus, a resistência começa a esquentar, todas as instalações feitas, a energia chega por aqui, passa pela resistência, vem aqui onde distribui, para luz, termostato, resistência e ventoinha. Aqui tem o sensor da lâmpada, conforme fecha, apaga a luz, abre e acende a luz, termostato, comprado na China, baratinho. Agora fazer uma carninha para inaugurar.